O HOUSE IS MINE Mas a coisa não está nada fácil Não está nada fácil Vamos assimilar aqui estas situações E avançar para o combate com Samy Zayn Domingo amigos Espero que tenham a ter um bom fim de semana Com muito calor Também é bom sair Irem à praia se puderem Ou se vivem perto da praia Porque de facto Se sabe muito bem Chegar a casa depois de uma praia Tomar um banhinho E depois ver assim Um videozinho dos seus Quantas vezes vocês já fizeram isso? Escreve aí nos comentários Vamos embora amigos Lembrando que vocês que ontem Sábado NBA Ao meio disso tem um video épico Se ainda não viste passa lá e vê E também na sexta-feira houve uma live Que eu não vou contar nada Aqueles que tiveram lá já sabem Amigos só digo passem e vejam Foi 5 horas de live épica do início Já estou a ser atacado por Dolph Ziggler Outra vez Será possível Será possível Será possível É Dolph Ziggler Budalas Budalas É sempre os mesmos A virem atrás de mim A cena é que eu não tenho nada para lhes dar A não ser uma taranha Juro que eu não consigo perceber Qual é a lógica deste Deixe de WWE Estar-me no pulo Acho que eu soujado Deu grandes estariões E continuo aqui E vim batasar ao juízo Isso é que eu me pergunto Isso é que eu me pergunto O que é que eles estão aqui a fazer? Ah cara Aqui está Está funcionando Ah nós temos uma brava nas mãos Juro Não consigo perceber Não consigo perceber Mas um dia eu vou perceber Um dia eu vou perceber O que é que eu vou fazer? Vou mandar o Dolph Ziggler à Fava Não vou aceitar Não vou aceitar Spinebuster Não vou aceitar Rivalidade nenhuma Porque não tem lógica Se você só fez grande Rivalidade com o Dolph Ziggler Digamos combates épicos Mas já acabou Ai 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 Seus Cuidado 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 Bem-vindo para o show, isso não é sim hoje. Vamos falar sobre adultos. Ele o embusou hoje durante o seu próprio jogo. Tem alguma coisa para compartilhar sobre isso? Ninguém quer isso, nem mesmo a autoridade. As coisas estão se acertadas entre vocês. Quais são suas pensamentos sobre essa rivalidade? Com todo respeito a ele, estou focado em outros matchups na WWE. Só quero enfrentar os melhores. Então, para agora, não vejo nenhum ponto em enfrentá-lo em um match. Não tem lógica nenhum eu estar a lutar com o Dolph Ziggler, amigos. Não tem. E foi mesmo isso por acaso esta resposta. Bate mesmo tintim por tintim naquilo que se tem como ideia. Não tem lógica, amigos. Eu quero um lutador mais acima. Mais number one contender. Que seja, eu quero lutar pelos títulos. E de facto, não me estão a conseguir perceber. E o facto de eu também não estar do lado da Autority complica as coisas, amigos. Complica muito as coisas. Porque facilmente, do lado da Autority, eles mudam de lutas pelo tipo. Vamos ver aqui, isto vai dar. Vamos ver então que combate vamos ter. Espero que não seja com o Dolph Ziggler. Porque já temos partes de combate com o Dolph Ziggler. E o mais provável é ser Extreme Rules. Está aí a porta, amigos. Não sei que combate o Ryback. Será? Amigos, o Ryback se não estou em erro. Se não é o number one contender. O Ryback está abaixo de mim. Se tu perdes, vais para baixo ainda mais. Ah, mano. Não me dou um gajo por cima. O Ryback desceu. Perdeu posições. Bem, vamos lá lutar contra o Ryback e ver o que é que isto vai dar, amigos. Parece que é hoje. Parece que é este. O combate 2. Por acaso, fiquei com um adversário bastante interessante. Vamos ver se o Silvio consegue fazer frente a este poderosíssimo Ryback. Feed me more. Exatamente, amigos. Vamos ver se as coisas correm bem para o nosso lado. E continuamos na cena de vitórias. No último episódio, o Silvio deu cabo de quem? Vê se o Silvio se lembra. A minha memória não é muito boa. Mas eu não me estou a lembrar. Vocês vão escrever nos comentários se se lembrarem. Com certeza se lembram do último episódio, amigos. Deve ter sido também épico que o Silvio não se lembra. Porque a minha memória está mesmo uma lastra, amigos. Eu juro-vos. Eu vou ter problemas sérios. Se as doenças de memória, da velhice, o Silvio acha que não vai chegar à velhice e não tem memória. O Silvio está preparado por um gol, fazendo sua caminho para o ringue. Desde Portugal. Talvez. Você pode. 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 Eu acho que o Ryback já foi detentor do título. Se não estou em erro. Se não estou em erro. Vocês não querem estar a dizer barbaridades. Mas acho que o Ryback já foi detentor do título. Estou a falar aqui na série WWE. Na vida real já foi. Vamos lá embora, amigos. Começa bem. Começa. Lembra-nos daquele combate épico com o Ryback. Galera. O number one contender. O hero tem todo o título em que o Silvio teve uma luta. Das melhores lutas. Ele sai em limite de Safanço e não sei o quê. E o Silvio deu-lhe uma luta do Carazas. Bem jogado Silvio. Drop kick. Sai daqui. Bem jogado Silvio. Um Safanço. Mais um. Ponto apenas costas. Piu. Ah. Deixa-me. Meu Deus. Vai daqui. Vai lá para fora. Não está. Vai. Me pareceu aqui este. Estes. Top of rope. Top of rope. Top of ropes. Top of ropes. Top of ropes. Oh. E a joalhada, amigos. Deu logo 200. Dois. 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 O que você está a contar, Ryback? Tens que entrar dentro do rinco. Ui, ui. A sério? Olha aqui, mano. Bem, Seus. Bem julgado. Oh, que safança agora do Ryback. Seus, ele não tem safança. Oh, meu Deus, suplex. Não tem safança, amigos. Oh, Deus. Ryback é tentar pôr-me a dormir. Vamos ver se ele se responde e consegue-se levantar. E você pode encontrar-se em um mundo de burro. Ele quer que esta batalha decidida dentro do rinco. E é por isso que ele é tão grande atleta. Ai, se tu acerto. Seus, come on. Seus, safa-te, por favor. Oh, que impacto. Que impacto. Você sabe, se precisar de alguma evidência que Ryback faça o cover. A primeira. Olha, Seus, levanta, por favor. Levanta, levanta. What? Oh, Deus. Oh, Deus. Make it look easy. Look easy? Já te vou dizer o look easy. Oi. Olha aí, meu. Estou muito longe. Sério, outra vez? Ele está verde ainda, meu. Ryback está muito rígido. Vai ser muito complicado ganhar este combate. De domingo, vai ser muito complicado. Vai ser muito complicado. Ai, eu ainda vou. Vem embora mais um top rope. Opa, e salva-se. Ryback, a desviar-se. E agora é que o bicho vai pegar. Eu tenho visto Ryback performar incríveis feitos de força. Oh, meu corpo está errado. Você estava certo. Claro que eu estava. Estou vendo que o Big Country executa um double shell-shock. Está nada, nada fácil, amigos. Nada, nada fácil. Oh, cara. Isso é quase difícil de assistir. Você não podia pagar-me em cima para mudar os lugares com aquele pobre saco. Que você não quer estar no final da receitação. Isso. Oh, peraí. Acabou para mim. Power slam de Ryback. Se eles a ficar muito maltratado e vai fazer a signatura do Ryback. Será que o Se eles conseguem safar? E não. E não. E não me consigo safar. O Ryback está por cima do 4, mas o Se eles sabe passar primeiro. Brutal. Ryback leva as mãos à cabeça. Não quer acreditar. Bem julgado por Ryback. E agora é o Finisher. Que pode acabar com o combate. Oh, meu Deus. Vai ser a mão. Ryback. Olhe isso. Poder estar agora agora. Que força de força. Oh, eu acertei cheio, amigos. Brutal. Se você está mesmo um BDS da situação aí, gente. Que combate épico. Que vais me proporcionar aqui. Este, velho. Ah, não, não, não. Para forçar para desilusar. Ai, senhores. Senhores. Mandam-me lá para fora. Tenho a minha signatura. Pode ser o fim dele. Ah, come on, Ryback. Levantam-me lá. Isso. Ah, sério. Isso. Ai. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O Ryback está-me a dar uma torre. Oh, meu Deus. Ele está bem nervoso, não está, amigo? Acho que ele está bem nervoso. Ele está quase secundário quando você... E aí está o suficiente. Isso vai fazer? 4. Ui, ui, amigo. Ui, ui, amigo. Que perigo. Que perigo. Eu não sei como é que começa a fazer isto. Juro. Isto é uma vontade de sucesso. 6. Ele está trazendo-o para dentro do ringue agora. 7. Não tenho estamina. Não tenho nada. Aqui vamos. Back inside the ring. Close line. Estão ainda fora do ringue. Oh, eles estão lá dentro do ringue. Tenho mais estamina ali. Tenho que subir, tenho que subir. Eu tenho uma signatura para aplicar. Aquela signatura está-me a falhar, meu. Bem trabalhado. Bem trabalhado. Bem trabalhado. Oh, oh, oh. Vamos ver se conseguimos trabalhar no Dirty Deeds. Bem jogado. Será? Para dentro. É absolutamente inestimável aqui. Oh, Deus. Ei, eu não estou a conseguir fazer aquela signatura das cordas, amigos. E se ele sabia que ia acarrar nos dois botões. Ah, sério, Seus. Sério, Seus. Safa-te. Safa-te. Mas para o Finisher, amigos. Tem que ser Dirty Deeds. Deus não está a conseguir fazer aquilo. Tenho que ver o que é que se passa. O que é que está acontecendo com isso? Mais, 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 mais. Bem jogado. Tudo para acabar agora, amigos. Vai ter que ser o Finisher. Quando você está batido. Ele está saindo de Dirty Deeds. Olha. Sério, não deu? O vantoso será agora, amigos. Vamos ver. Se o truque do Dan Ambrose, o atual campeão da WWE. Vai entrar aqui em ação. Aí está. É o movimento. E vai sair muito bem. Pode ser o Finisher com o Madden. Mas o Ryback caiu na primeira. Do. Oh. O Ryback está a passar segunda e meia. Ele, neste momento, está a ser. Está a overpower. Vai ter que tirar o dano moderado que foi infligado aqui. E, porém, para manter a mão de cima. O Ryback é melhor tirar o dano. Bem jogado. Eu até estava aqui com a marrita nos dentes. Abri já o... Estou ao meio. Mas não quer perder o faco no combate. Oh. Fui atropelado. A sério? Estás me a fazer cover cá fora, maluco? Achas que isso vale? Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. Oh, mano. 4. Mas só um pode correr victorioso. Quem vai ser? 5. Ei, que movimento. Bem, estamos no movimento aqui. 6. 7. Ando aqui. Tão disto, mano. Tem que vir e morar, amigo. Ei. Será que Ryback vai levantar o tempo, amigo? que vamos ganhar aqui por Countdown! O Ryback está de rastros! Winner by way of Countdown! Neste caso, Winner by pinfall, é Countout! Contagem fora, amigos, também! Criar aqui uma diversidade, não é? Só por pinfall, que se ele ganha combates ele ia conseguir inteligentemente afastar o Ryback do ring e a deixá-lo bem aturdulado o combate que não estava nada, nada para o meu lado o Sousa conseguiu dar a volta acho que de uma forma até bem inteligente e brutal, amigos! Mais uma vitória, amigos! É isso que nós queremos, nós gostamos! A Autority falhou, falha sempre, né? A Autority... Sei lá, senhores, porque é que eles existem, né? Para tornar a coisa mais interessante, ao fim e ao cabo! Back... Back... Backlash... 99... 2K Showcase... Completar objetivos de Backlash... Avril de 1999, amigos! Provavelmente, a maior parte de vocês, alguma parte de vocês não tinha nascido ainda neste combate, por tal... Vamos ver o que é que segue, amigos! Vamos aqui simular o resto dos combates... O Big Show ganhou as chamas... Andy Orton ao Batista, o Brock Lesnar... Ou... Ou o Bad News Barrett e o Kane... O Fandango também ganhou o Budalas... E aqui a equipa do The Rock... A ganhar na equipa do Kevin Owens... Muito bem! The Rock... A voltar aqui aos combates... Amigos! Extreme Rules... O Silvio vai levantar aqui um bocadinho o véu do próximo episódio... A sério? Será que este melhor está no ranking? E está mesmo o Jack Swagger... Está, mas está abaixo de mim! Continua em sétimo... O Ryback desceu... O Jack Swagger subiu... E agora vou lutar contra... O Jack Swagger no... No... No Extreme Rules... Vamos ver se... Com interrupções... Ou sem interrupções... Amigos! O Silvio se quer subir... Mas em vez de me aparecer nos adversários... Aliás! O Dolph Ziggert estava acima de ti... Silvio! Eu não sabia que o Dolph Ziggert estava acima de mim... Agora é que eu tomei aqui uma... Uma grande barraca... Se eu tivesse com... Se eu o levasse como inimigo... Se calhar... Conseguiu ocupar a quinta posição... Fazia todo o sentido... Silvio! Bem! Eu tenho que interromper um combate do Luke Harper... Do Neville... Do Bad News Barrett... Principalmente... O cara do Goldust... Para chegarmos logo para a segunda posição... Não sei! Acham que é a melhor estratégia... Tentar desafiar um destes... Balhotes que está aqui em segundo... Ser quarto... E... De facto... Subir assim no ranking... Ganhando a eles... Provavelmente isso vai acontecer... Deixem as vossas dicas... Vossas ideias... Eu sinceramente já estou aqui... A patinar neste Intercontinental... Há bastante tempo... E se eu se quer sair... E ganhar... De uma vez por todas... Para depois passarmos... Para o título tão desejado... No World Heavy Wave Championship... Provavelmente se passará logo... Nem vou passar pelo... United States... Vou logo passar aqui para o... Título que Seth Rollins... O mantém... De uma maneira... Aqui ainda épica... Ele na vida real... Pertence a Dinam Bros... E muito bem... O ganhou neste mesmo... Extreme Rules... Amigos... Espero que tenham gostado... Deixem mais um likezão... Épico... Neste... Neste vídeo... Obrigado pelo vosso apoio... Aquele comentário... Sempre... Se ele está sempre aí... Atento ao que vocês dizem... E vocês sabem que é verdade... Amigos... Já sabem que isso é vocês... Não tem graça nenhuma... E... Ui... Haha... Neste vídeo... Tchau... 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 Tchau...